Geraldo, aqui pessoal, hoje a aula é na rua, hoje os estudantes, hoje os estudantes, entram para a história, mais uma vez, realizando um ato em Sorocaba, em apoio professores do Estado, que estão em greve, lutando por melhores salários, melhor infraestrutura, e pelos estudantes. Hoje é o segundo dia de paralisação estudantil municipal aqui de Sorocaba, das escolas estaduais, mais uma vez em apoio à greve dos professores e pela educação. Nós do movimento estudantil estadual estamos aí na rua, junto com os professores que estão em greve, defendendo tanto a questão do salário, do aumento salarial, das 3.200 salas de aula que foram fechadas, queremos aí a reabertura, os mais de 28 mil pais e mães de família que são professores, que estão sem poder dar aula no Estado. Então é por isso que hoje Sorocaba paralisou mais uma vez os estudantes na rua, lutando pelos professores e pela educação. Pretende fazer outra manifestação? Então, já é o segundo ato, a segunda semana que tem paralisação. Nós vamos amanhã para a assembleia dos professores que vai ter no Palácio do Governador. Então vamos ver se a greve continuar. Os estudantes vão sim estar na rua mais uma vez, semana que vem, defendendo a educação e os professores. Os estudantes vão sim estar na rua mais uma vez, semana que vem, defendendo a educação e os professores que vai ter no Palácio do Governador. Os estudantes vão sim estar na rua mais uma vez, semana que vem, defendendo a educação e os professores que vai ter no Palácio do Governador.